Conheço Terras de São Bento 2. É um novo conceito de cidade planejada, segura e tranquila. Plantão de vendas Anel Viário Rotatória Limeira Corderópolis. Realização Grupo Ingepe. Vendas Imobiliária Foster. Clássico Paulista pelo Novo Basquete Brasil. A Wiener recebeu Palmeira sábado à noite no Volocato pela abertura do segundo turno. E foi um grande jogo. Perdeu quem não foi ao ginásio. O maior problema continua sendo o calor. Olha aí os torcedores de amanhã, todos uniformizados. O início da Wiener foi arrasador. Os arremessos de fora caíam com frequência. O Palmeiras contava com o argentino Stannit, reforço da equipe. Matheus Dalla voltou a ganhar uma chance e aproveitou. Na sexta de Wagner, tempo do Palmeiras. No placar, 10 pontos de vantagem. Mas não adianta. O primeiro quarto era da Wiener. Na jogada individual, sexta de David Jackson. O verdão não se entregava. Mas a Wiener não errava. Outra do perímetro de Matheus Dalla. No placar, a sapatada. 30 a 10. O Palmeiras, aos poucos, foi crescendo na partida. Quem estava inspirado no duelo era Bruno Fiorotto. A entrada de Thiago Aleu melhorou o Palmeiras. O ex-jogador do Joinville entrou com a mão quente. O técnico Demetrius para o jogo e pede tempo. No placar, 33 a 21. Liberado pelo DM minutos antes da partida, Hélio entrou no segundo quarto. Mais uma de três do verdão. Agora com o neto ex-Wiener. O Palmeiras aproveita os erros do time da casa e tira a diferença. Mais um erro. E outra sexta do time esmeraldino. Bruno Fiorotto mantinha a Wiener na frente do placar. Veja a raça do capitão Renato Lamas. O clima esquenta com essa cotovelada de neto em David Jackson. O Palmeiras aproveita a intranquilidade da Wiener para encostar do placar. Foi então que os erros defensivos começaram a aparecer. Hélio converte dos três no fim do segundo quarto. Fim do primeiro tempo, 49 a 38. Vem o terceiro quarto. E com ele a boa jogada de Ronald Ramon. Nesse contra-ataque, enterrada de Matheus Dalla. A Wiener cresce. E volta a abrir larga vantagem. Tiagão leva a melhor no garrafão. Outra vez Tiagão. A diferença volta a cair. Veja essa ponte aérea de Stunit para o Iks. Esse lance vale replay. Demetros volta a colocar Renan em quadra. O Palmeiras começa a preocupar a torcida. O Verdão encosta de vez. O jogo fica eletrizante no quarto quarto. Veja essa enterrada de Atila Santos. Na penetração de Tayroni, toco de Bruno Fiorotto. Mas, o Taironi não se intimida e enterra com vontade. E o Taironi não se intimida e enterra com vontade. Já que São José venceu o Paulistano. O time assustou no primeiro tempo, mas conseguiu recuperar o segundo. O time fez uma excelente partida. Acho que a gente... O mais importante que a vitória foi essa energia que a gente teve no jogo. Voltamos a ter essa pegada, essa gana que estava faltando um pouquinho nos últimos jogos. A gente teve uma semana cheia para treinar e acho que isso foi muito importante. A gente treinou muito forte e viemos preparados para o jogo. A gente sabe que a gente tem três jogos seguidos em casa. E a gente precisa dessas três vitórias. Dá para vencer os três jogos. Tem que vencer, né? Tem que fazer a lição de casa. Não, temos que vencer. Mas a gente sabe que o campeonato é muito duro. A gente viu o Brasília hoje perder em casa também. Outro jogo, o Berlândia perder em casa para o Ceará. O campeonato é muito difícil, cara. Então, jogar em casa é um fator que ajuda, mas não é determinante. A gente quer fazer prevalecer o mando. A gente conta mais com o apoio da torcida. Que venha mais, prescindir mais. Para a gente poder conseguir essas vitórias em casa. Dá para entender por que houve essa queda de rendimento em 2014? Em 2013 foi fantástico. Em 2014 o começo não foi tão bom. Mesmo com as vitórias que vêm acontecendo. O importante é admitir que teve uma queda de rendimento e trabalhar para melhorar. Mas eu acho que isso é normal. O campeonato é muito duro. Cada hora você vai oscilar. Cada time vai oscilar no momento. A gente oscilou no final. Outros times oscilaram no começo. Isso é normal, cara. O campeonato está aí. A diferença do primeiro para o segundo é uma vitória, duas. Está todo mundo embolado até o sexto, sétimo. Lá embaixo também. Então é isso, cara. O campeonato é duro, é jogo a jogo. Então a gente precisa começar a ganhar. E tentar voltar, buscar essa energia que a gente perdeu um pouco. Matheus, o time começou o primeiro tempo arrasador. Segundo quarto deu uma queda de rendimento. Mas no segundo tempo conseguiu manter uma regularidade. Fazendo a vitória 93 a 88. Sim, isso faz parte. A gente sabe que não vai jogar bem o jogo inteiro. E a gente conseguiu marcar bem no segundo quarto. Só que eles acabaram achando uns passes, uns chutes livres e acabaram convertendo. Mas o importante é a gente sempre não desconcentrar no jogo. E saber que tem mais 20 minutos no segundo tempo para conseguir a vitória. E os dois próximos jogos em casa tem que vencer? Mesmo por que vencer os dois adversários fora de casa? Nossa, a gente tem que vencer. A gente tem na mente que a gente tem que vencer todos os jogos. A gente tem condição de ganhar do primeiro colocado o Flamengo. E a gente pode perder para o último também. Depende de como a atitude. O campeonato é muito... Todas as equipes são fortes. E ainda mais a gente precisa do apoio dessa torcida aí. Que a gente não pode perder em casa de jeito nenhum. Num momento como esse a torcida vem para cima. Você teve um lance. Você enterrou um lance da partida. Você nunca... Muito pouco faz isso. Eu até disse na transmissão do jogo que você... Para chamar a torcida. Porque a torcida estava apagada naquele momento do jogo. A torcida motiva a gente, né cara? A gente faz uma boa jogada. A gente sai vibrando. E a torcida falando vamos, vamos, winner. Chamando o seu nome. Chamando o nome de todos os companheiros. Então isso que a gente fica feliz em chamar a torcida para o jogo. Que ajuda muito a gente a ganhar o jogo. Os classificados da Gazeta de Limeira são assim. Rápidos e eficientes. Ligue 3404-3700. Mais comodidades pela internet. Mais comodidades pela internet.